Nós vamos entrar, vamos abrir o portão e eu convido vocês a entrarem comigo agora na antiga casa do sítio. Vem, vem comigo. Incrível, eu estou muito feliz de poder estar trazendo aqui para vocês esse local incrível. Olha só como se encontra hoje, pessoal. O chafariz. Alguém lembra desse chafariz? Olha ele aqui. Depois de tantos anos, né? E eu vou mostrar para vocês lá dentro e contar um pouco da história. Muito longe dos edifícios altos e das cidades grandes, num lugar em que não há máquinas ruidosas para demolir o velho e construir o novo, em nome de uma febre que se chama progresso. Num pedaço de terra em que a paz e o sossego ainda são muito mais importantes do que um arranha-céu ou do que qualquer aparelho de conforto. Existe um sítio que só mesmo a imaginação de um homem genial poderia ter criado. E esse lugar tão feliz tem um nome encantado. É lá o sítio do pica-pau amarelo. Este livro fica sendo o primeiro volume das minhas memórias. O segundo escreverei depois que ficar velha. Tudo aqui corre como um sonho. A criançada só cuida de duas coisas. Brincar e aprender. Dona Benta, como é maravilhosa. Só isso de me aturar quanto não vale. Quero também muito bem a Narizinho. Brincamos muito. E Pedrinho, um excelente neném. Dona Benta e Tia Anastácia só cuidam de nos ensinar o que sabem e de ver que tudo ande a hora e a tempo. Tia Anastácia não sabe nada dos livros. Mas nas coisas práticas da vida é uma verdadeira sábia. Bom pessoal, hoje estou em um lugar muito especial. Um lugar que eu tenho o prazer de mostrar para vocês. Tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse local pela TV. Eu estou aqui no Rio de Janeiro e eu vou trazer para vocês hoje pessoal o City do Pica-Pau Amarelo. A casa do City do Pica-Pau Amarelo. Aquele, na realidade, que foi gravado pela TV Globo. Os episódios do City. Então vocês vão conhecer toda a casa. Vocês vão conhecer a cozinha, o quarto da Narizinho. Vocês que assistiram, que gostam, que guardam no coração esses episódios incríveis que foi o City do Pica-Pau. E aqui na minha frente, olha só. Está a antiga casa do sítio. Essa é a frente. Olha só como se encontra hoje pessoal. Está vendo? Então, nós vamos entrar. Vamos abrir o portão. E eu convido vocês a entrarem comigo. Agora. Na antiga casa do sítio. Vem. Vem comigo. Essa aqui é logo a entrada. A gente vê. Tem muitas coisas aqui que vocês vão relembrar. Tem coisas que já mudou bastante, né? Daquele tempo para cá. Mas tem coisas que dá para lembrar. Olha só. Você vê o galo cantando. Literalmente estamos num sítio. Aqui temos um jardinzinho. Olha só. Temos um jardinzinho aqui. Umas árvores. Olha só. Imagina. Essas árvores pessoal. Vocês com certeza viram durante muitos anos. Nos episódios. Olha só. Incrível. Eu estou muito feliz. De poder estar trazendo aqui para vocês. Esse local incrível. A casa do sítio do pica-pau amarelo. Onde foi gravado. Aqueles episódios que vocês conhecem. Ali a gente vê o galo, né? Ali em cima. Essa é a visão que nós temos de frente da casa. Vocês lembram? De algumas cenas daqui? Põe aqui nos comentários. Se vocês lembram de alguma cena. Incrível. Sítio do pica-pau amarelo. A casa do sítio do pica-pau. Literalmente voltando ao passado. E pessoal, eu estou aqui com os meus amigos. Ives e Bold. Marcel Jurado. E Valdir Indiana Drones. Que também vão participar dessa visita. E a gente tem também a visita especial aqui. Do Rafael do canal Vlogger. E aí galera, belezinha? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai fazer um tour aqui pela casa do sítio. Eu fiz aqui um vídeo no ano passado, em outubro. Que tive a participação do nosso querido Tunico Pereira. E no vídeo de hoje eu vou estar acompanhando vocês aqui. Mostrando sobre a casa. E aí, cara. É emocionante. Porque você que é fã que vai estar assistindo agora esse vídeo. Vocês vão viajar junto com a gente. E aí vão se emocionar também como a gente se emocionou. Cada vez que a gente entra aqui na casa, gente. Olá pessoal. Olha aqui de novo o Marcel fazendo mais um FPV bacana pra vocês. Vídeo novo no canal, galera. E no vídeo de hoje vou mostrar pra vocês uma casa que fez parte da infância de muitos brasileiros. Que tem a idade acima de 40 anos. Um lugar mágico onde a nostalgia é inevitável. Se você conhece alguém que assistiu aos capítulos do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqueles que passaram na televisão entre os anos de 1977 e 1986. Compartilhe esse vídeo com a pessoa. Pois esse vídeo com certeza vai emocionar. E daqui de cima temos uma visão espetacular de uma linda praia. Olha só. Realmente uma praia paradisíaca em meio às montanhas. Você vê. Daqui até parece que a praia é meio deserta. Essa é a impressão que se tem. A gente vê duas ilhas. Uma ali é um pouco maior. Uma menorzinha. E vamos fazer o torno aqui. Olha que vegetação densa, pessoal. Quantos de vocês não tem a curiosidade de conhecer? Onde foi gravado na década de 70 os episódios do Sítio. E agora, nesse vídeo, vocês vão conhecer, pessoal. Olha só. Outra praia ali. Vocês que acompanharam o programa devem lembrar das praias que apareceu nos episódios. Eu vou mostrar agora para vocês algumas imagens. Os piratas do Capitão Gancho. O Minotauro. Robson Cruzoé. Todos eles foram gravados nessas praias aqui. Olha só. Está vendo? Os piratas. Agora eu vou mostrar uma foto do Minotauro. Essa aqui. Quem não lembra dessa cena do Minotauro. Realmente foram todas gravadas nessas praias, pessoal. Esses episódios foram gravados na praia de Grumari. Próximo à Barra de Guaratiba. Então, que é aqui nessa região. Olha que bacana. E aqui na frente, vamos descer, ó. Aqui na frente vemos os rios fazendo umas curvas. Olha que lindo, pessoal. Isso aqui é um manguezal, né? Um manguezal que tem aqui na região. O pessoal aqui da região, né? Os moradores chamam esse local de maré. É uma... Tipo uma prainha particular ou algo parecido, sabe? Muitos deles já foram aí. Esse lugar já foi muito mais limpo antigamente, né? Hoje não é tão aconselhável. Mas antigamente foi muito mais limpo. Eles usavam muito esse manguezal. Olha que lindo. Lugar realmente muito lindo. Realmente cinematográfico. Um lugar muito bonito realmente pra poder fazer uma série. Como foi feito aqui, né? Um programa de televisão. E agora eu vou mostrar pra vocês, pessoal. Eu vou chegar mais próximo aqui. Fazer um orbital. E eu vou mostrar pra vocês a antiga casa, né? Aqui do sítio do Pica-Pau. Além da antiga casa do sítio, eu vou mostrar também os lugares exatos onde ficavam o Arraial dos Tucanos. Quem não lembra da vila onde os personagens iam fazer compras lá na venda? Era uma cidade cenográfica. Mas ainda restam algumas construções dessa cidade. Então, pessoal, não pule esse voo. Pois eu vou mostrar muitos detalhes aqui da época da gravação, né? E compará-los com agora. Este vídeo, pessoal, está incrível. E logo aqui abaixo, bem ao centro, já conseguimos ver a antiga casa do sítio. Depois de restaurada, né? Hoje ela está restaurada. Vocês vão conhecer cada detalhe. E eu vou mostrar agora pra vocês uma imagem do episódio Raiz Milagrosa, parte 14. Que é um voo de helicóptero que foi sobrevoado aqui na época. Olha só. Vou compará-la, tá vendo? Olha só a diferença da década de 70, né? Pra agora, 2022. Olha isso. Um voo de drone e um voo de helicóptero. Muito bacana, né, pessoal? Vamos continuar aqui. E bem aqui na parte de trás da casa, bem nesse espaço vazio que vocês estão vendo. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Chegar mais próximo. Tá vendo essa parte? É aqui onde ficava o galinheiro, ficava os tanques, ficava o poço e ficava o forno. Eu vou agora mostrar umas imagens, né? Do helicóptero que fez aqui, ó. Tá vendo? A dona Benta saindo lá com a tia Anastácia. E olha lá. O tanque, o poço. Toda essa parte de trás que vocês estão vendo. Olha só que bacana. Fazendo realmente um tour e mostrando pra vocês o antes e o depois. Vocês vão conhecer agora onde ficava o Arraial dos Tucanos. O local exato onde ficava a cidade cenográfica. Onde os personagens vinham fazer compras no bazar. Então vocês vão ver, vou mostrar pra vocês. Mas antes, tá vendo essa árvore aqui, ó? É uma jabuticabeira. Ela foi cenário de vários capítulos do sítio do pica-pau. Olha só, isso aqui é a narizinho, né? Em cima da jabuticabeira. Quem não lembra dessa cena, né? Uma cena que aparecia muito nos programas do sítio. Essas jabuticabeiras fizeram parte da infância de muitos brasileiros. E logo aqui atrás dessas árvores ficava a cidade cenográfica Arraial dos Tucanos. Eu tenho certeza que vocês achavam que a cidade Arraial dos Tucanos ficava muito distante do sítio. Pois essa era a impressão que se passava, né? E aqui, ó, tá vendo? Tá vendo essa casinha? Essa casinha era o exato lugar onde ficava a casinha do tio Barnabé. Olha só, tá vendo essa foto? Uma foto antiga, né? Do cenário na frente, onde ficavam os personagens do tio Barnabé. E hoje, lógico, a casinha era diferente, tá? A casinha era diferente. Eles fizeram um outro tipo de casinha ali. E essa aqui, pessoal, tá vendo? Vou chegar mais perto. Essa foi a única construção que sobrou da cidade cenográfica. Vou dar um zoom aqui, ó. Olha só essa construção, pessoal. Essa foi a única que sobrou do cenário. Olha só que bacana. Tá vendo a casa? A praça na frente, né? O cavalinho. E aqui na frente, aqui, ó, era a venda. Bem na frente, era a venda que os personagens vinham pra poder fazer compra. Olha que bacana. Então, essa parte é onde ficava a cidade cenográfica Arraial dos Tucanos. Como eu tava dizendo, pessoal, parecia ser distante a cidade, pois os personagens vinham de charrete pra cá, né? Eles pegavam a charrete do sítio e vinham até aqui. E era no mesmo local, era um terreno ao lado do sítio. Olha que bacana fazer o torno aqui. Aqui a gente vê, ó, tudo, as montanhas, né? Bem verde mesmo. E aqui ainda te fazia parte também, ó. Tá vendo? Essa parte toda. Eu vou mostrar agora pra vocês umas fotos da cidade. Olha isso. Essas aqui são umas imagens da cidade cenográfica, né? Que bacana. Vários. Eles faziam várias cenas aqui. Inclusive, já teve outros filmes. Até os trapalhões foi feito, alguns deles foi feito nesse cenário. Olha só que bacana. Na década de 70, todas essas construções que vocês estão vendo aqui não existia. Tudo isso aqui era o sítio. Toda essa região aqui era o sítio do pica-pau. E, pessoal, criadas por Monteiro Lobato, as histórias do sítio do pica-pau amarelo já serviram de inspiração para diversos filmes e séries. Mas a versão mais significativa foi a que estreou na TV há exato 45 anos. Considerada um dos melhores programas infantis do mundo pela Unesco. Olha que interessante. E aqui, pessoal, olha só. Depois de décadas de abandono, a gente vê a casa do sítio aqui atrás das árvores. Olha que linda essa imagem. A gente consegue ter ideia de como está a casa do sítio. E daqui a pouco vocês vão entrar lá dentro comigo. Tanto com o drone. Entrarei com o drone aí dentro. Quanto mostrarei no vlog cada detalhe do que tem aí dentro da casa. Vocês não vão acreditar. Vocês têm que ficar até o fim para ver, pessoal. Olha só. Quem não lembra do galo que ficava bem em frente da casa do sítio? Olha que bacana. E aqui atrás ficava o que eu mostrei para vocês lá do alto, né? Os tanques. Ficava o poço e ficava o forno. E ficava o galinheiro logo à direita. E aqui, pessoal, aconteceu muitas histórias ocorreram nessa parte de trás da casa. Daqui a pouco eu vou mostrar com detalhes algumas cenas bem pertinho lá para vocês. Quando eu estiver lá embaixo, bem pertinho. Vou passar por aqui, que agora eu quero mostrar para vocês esse outro lado. Eu quero mostrar para vocês a frente. O portão da casa do sítio do pica-pau amarelo. Ela está por aqui. Vamos olhar aqui para baixo. Está vendo? Está no meio dessas árvores. Só tomar cuidado com o drone. Está vendo? Olha lá. Aqui a gente vê que tem muitas árvores em volta. E tem uma certa dificuldade de passar por elas. Vamos passar por aqui. E aí, acredito que seja aqui. A frente da casa do sítio do pica-pau amarelo. Vocês vão ver como se encontra hoje. E como era antigamente. que eu vou mostrar umas imagens, umas fotos de como essa entrada era. Quando era gravado o sítio. Olha só. Olha a diferença, pessoal. Aqui, está vendo? Tem a parte de cima, onde você vê que crescia umas flores em volta. E esse aqui é o portão. Era um portão baixo. Mas hoje, por motivos de segurança, não se pode mais ter um portão baixo assim. E agora, pessoal, vamos literalmente entrar no sítio do pica-pau amarelo. Eu quero convidar vocês a vir comigo. Que agora o passeio vai ser dentro da casa do sítio. Mas antes de chegar na casa, eu quero mostrar para vocês esse jardim. Vamos passar aqui por esse corredor. Que no final do corredor tem algo muito lindo. Um lugar muito incrível da época em que funcionava o sítio. Vocês vão ver. Passar por aqui. Tomar cuidado com as folhas. Rapaz, quase pegando aqui nas folhas. As folhas tudo voando. Olha só. No final, a gente vê a casa. A casa do sítio. Que hoje se encontra restaurada. Mas ela ficou muito tempo abandonada. E aqui, o que eu quero mostrar é isso aqui, pessoal. Olha só. Aqui do lado direito. Fazer o torno aqui. Essa daqui é a fonte. Essa fonte está aqui desde a década de 70. Ela foi o cenário para diversos capítulos da série Sítio do Pica-Pau Amarelo. Eu vou deixar algumas imagens durante esse vídeo para vocês relembrarem quando essa fonte apareceu. Vocês vão poder comparar e perceber como ela ainda se encontra intacta. Pessoal, foi escolhido na época para a gravação um sítio com casa, curral e jardins. A casa já existia antes do programa, mas era uma casa pequena. E foi feita algumas alterações especiais para o programa. Essa casa se localiza na estrada Burle Marx, antiga estrada de Barra de Guaratiba. Olha só. E aqui está à frente da casa os vasos. Vocês veem quem é fã, vai lembrar desses vasos, né? Esse local, pessoal, foi escolhido para a gravação fixa da série Infanto Juvenil, Sítio do Pica-Pau Amarelo, de 1977 a 1986. E eu convido vocês a entrarem comigo agora na casa do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Quantas memórias guardamos dessa sala? Os detalhes do sofá, das janelas, da cortina. Eu vou mostrar agora uma imagem, olha só. Uma imagem como mágica, dona Benta fazendo seu crochê aqui na sala. Olha os detalhes das cadeiras, do abajur. Realmente lindo demais. Literalmente voltando ao passado. O lustre, os quadros, a televisão antiga, os objetos nas estantes, tudo isso ornamentando a casa. E ao passar o pequeno corredor que separa a sala da cozinha, encontramos o quarto da Narizinho. Vamos entrar? Vamos entrar? Quem não lembra das conversas que Narizinho tinha com a Emília aqui? Olha isso no quarto. A Emília, onde ela dormia, o local onde ela dormia. Olha só, bem aqui, onde está essa boneca. E aqui a cama da Narizinho. Olha só, os enfeites em volta, o armário. Tudo muito parecido com o real. Para poder trazer para nós a sensação de nostalgia. Agora vou mostrar para vocês a cozinha. Mais em especial a janela que ficou muito famosa com a aparição do Minotauro. Quem não lembra dessa cena? Ficou muito marcado na cabeça das crianças. E quem não lembra dessa cozinha, onde Tia Anastácia preparava seus bolinhos de chuva, biscoitos de polvilho, canjica e muitos outros pratos que era a especialidade dela. Todos os utensílios e objetos que vocês estão vendo dentro do armário estão exatamente como era na época da gravação do sítio. Foi colocado de uma maneira para que você sinta quando você vem fazer a visita como se realmente estivesse na época da gravação do sítio. E agora, eu vou chegar aqui no canto da casa, vou fazer a volta, que eu vou mostrar umas imagens para vocês da turma toda reunida. Eles se reuniam aqui nessa mesa depois das aventuras, depois que eles passavam as aventuras, eles se reuniam para poder comer os quitutes que a Tia Anastácia fazia. E a impressão que eu tinha quando eu assistia os episódios do sítio é que a casa era enorme. Vocês não tinham essa impressão também? Olha só, vou fazer o torno aqui, esse aqui é o fogão, é um fogão cenográfico e eu vou mostrar para vocês, olha lá, a imagem do fogão na época do sítio. Está vendo? Bem parecido, realmente você chega aqui e sente como se estivesse na época da gravação, olha isso. E se você quiser comer um bolinho de chuva, tomar um café da manhã, a dona Marlete, que é a proprietária hoje da casa do sítio, da antiga casa do sítio, ela prepara um café da manhã para vocês. Então, se você tem interesse em visitar a casa e tomar um café da manhã aqui na cozinha da Tia Anastácia, eu vou deixar o contato da Marlete aqui embaixo na descrição do vídeo. E já aqui do lado de fora, encontramos o antigo forno original da época em que a Tia Anastácia fazia a comida. Depois eu vou mostrar com mais detalhes para vocês no vlog. Antes eu quero mostrar isso aqui, está vendo? Está vendo essa marcação no chão redonda? Olha só, tem uma marcação redonda aí. Esse aqui era o poço cenográfico, isso mesmo pessoal, não era um poço de verdade, era um poço cenográfico na época, olha isso. Tem a marcação ainda, vou mostrar umas imagens agora e uma foto, olha só. Essa foto aqui, está vendo? Aqui a gente consegue ver a marca certinha de onde era o poço, olha que bacana. E esse aqui era o poço na época que era gravado aqui o sítio, na década de 70. Ao lado do poço você vê os tanques, né? E também o galinheiro, era bem aqui do lado de fora o galinheiro. Vamos passar pela lateral da casa? Enquanto eu conto para vocês pessoal, que aqui eram gravadas as cenas externas e também quase todas as cenas internas. Exemplo, sala, a cozinha da casa da dona Benta, o quarto da Narizinho, as outras gravações, exemplo, a biblioteca, o reino das águas claras, eram gravados no estúdio da Sinédia. A gruta da Cuca era gravado no estúdio da Sinédia também e na floresta da Tijuca. E olha só pessoal, olha que bonito esse chafariz, ele é original da época também, né? E ele está aqui preservado até hoje. E agora eu vou mostrar uma foto para vocês dos personagens, todos eles bem nessa posição que o drone está mostrando para vocês. E aqui o terraço da casa, onde acontecia as resenhas, as conversas e essa aqui ó, a cadeira da dona Benta, quem não lembra dessa cadeira? Pessoal, uma coisa importante que eu tenho para falar para vocês, que gostam do vídeo aqui do canal, é que temos uma novidade. Nós abrimos um canal novo chamado Exploradores do FPV, onde postamos todos os bastidores de nossas aventuras. Nós quatro, Christian, Ivens, Valdir e eu estaremos postando vídeos rápidos dos locais que visitamos, como esse aqui por exemplo, tem vários videozinhos lá. Com isso, vocês vão ter muita informação que acabamos não postando no canal por falta de tempo. As brincadeiras que fazemos entre nós, as aventuras e também muita coisa do nosso dia a dia. Espero vocês lá no nosso novo canal, Exploradores do FPV. E se vocês não me seguem no Instagram, também eu vou deixar aqui o endereço do Instagram, né? MarcelJurado1, me siga lá, que lá também eu coloco primeiro todas as informações de nossas viagens. Agora, depois de finalizar esse voo, eu vou mostrar para vocês cada detalhe de dentro da casa, os objetos que foram doados por fãs e muitas outras coisas bacanas com muita história. Pessoal, mais de 40 atores passaram pelo sítio do Pica-Pau Amarelo. O sucesso fez com que a produção fosse exportada para vários países. De março de 1977 a 1986, a Globo exibiu de segunda a sexta-feira o sítio do Pica-Pau Amarelo. Foram mais de 1.500 episódios do programa infantil que procurava misturar entretenimento com tom educativo. A atração ficou na memória de milhões de crianças. Muito obrigado por assistir esse voo e fique agora com o vlog de dentro da casa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Já entrando aqui, a gente tem o jardim. O jardim aqui, as pedras estão no mesmíssimo lugar desde 1977. Não foram retiradas. Então o jardim, embora as plantas foram outras plantas que foram plantadas aqui, porque quando aqui estava tudo abandonado, cresceu muito mato, cresceram árvores aqui, outros tipos de árvores. Mas o jardim permanece no formato original. Essas árvores aqui, da frente, são ainda da época do sítio. As árvores, né? As maiores, isso. Essas aqui, aquela outra ali, como tem já uns 40 anos ou mais, creio que essa daqui não seja da época. Mas a fonte é a mesma fonte, a mesmíssima fonte do sítio. Inclusive, isso aqui é uma tartaruga aqui, ó. É, vi uma tartaruguinha. É o que há bastante tempo, né? É. Pode ser. Ela é antiga, hein, tá lá? Essa era a tartaruga da Emília, então. Então, Rafa, essa fonte aqui, ó, essa construção aqui é da época. É da época, original. Pra vocês verem, né, gente? E nem fizeram reforma pra não vazar água. Tá aqui, a mesma fonte do sítio de 77. Essa casa, ela ficou muito tempo abandonada. A casa, ela ficou, depois que foi gravado o sítio, gravaram-se outras coisas da Rede Globo também aqui. Mas o principal foi o sítio, porque foram quase 10 anos. É o que mais é conhecido é pelo sítio, né? Sim. E daqui de fora, já antes da gente entrar, a gente vê que muita coisa foi reformada, né? Mas o telhado, ele foi totalmente refeito. Mas vocês podem ver que, se vocês compararem com a imagem do sítio de 77 a 88, ele tá praticamente idêntico, tá? Tá muito idêntico. É. Então, as pedras aqui no jardim, ela colocou na mesma direção dos dois lados do jardim. Do lado, do outro lado também. Aí, do outro lado também. Porque ela tentou... Ela, junto com os fãs do sítio, eles estão fazendo um trabalho aqui de recuperação da memória do sítio do Pica-Pau Amarelo. A proprietária do sítio aqui é a Dona Marlete. Super simpática, que sempre nos atende aqui. Quem vier fazer visitação aqui à casa do sítio vai ser muito bem recepcionado. E aí, quando a pessoa chega aqui, ela pode fazer a visitação ou pode fazer a visitação com um café da manhã. Que, inclusive, é servido lá na cozinha da tia Anastácia. Nossa, que interessante. Olha que legal. Um cafézinho, uma coisa que ela prepara pra pessoa ter mesmo essa imersão durante a visita aqui à casa do sítio. E aí, aqui, ainda aqui fora, a gente vê que no episódio do sítio ficava sempre uma cadeira da Dona Benta aqui na entrada da casa. Tem até uns folhetos aqui, ó. Mostrando o abandono que estava aqui, a casa, né? Olha só. Aqui, ó. Mas eu vou mostrar, vou deixar umas fotos aqui pra vocês verem melhor. É, as fotos vocês vão poder ver melhor, né? Olha só. Mas aqui tem toda a história aqui do triste fim do sítio, né? Foi um morador aqui da casa, aquele senhor ali, né? Foi um morador. E que não tinha condições de reformar. E aí, a casa foi ficando abandonada, foi depredada. As pessoas vinham, quebravam as coisas, quebravam o piso, pichavam. Aí é onde entra ela e comprou essa aqui. Aí a dona Marlete entra, né? E aí ela veio e comprou a casa do sítio. E começou a reformar desde 2012, 2013, se não me engano. Porque a casa ficou por muito tempo. E o que ela comentou também, que a propriedade, ela se estendia pra lá, no fundo. E depois foi loteado, né? É, tudo isso aqui fazia parte do sítio. Essa parte ali, né? É, a casa. Aqui atrás, onde era o Arraial dos Tucanos, tudo isso pertencia a uma área só. Ali era tudo cenográfico? Era tudo, era... Ah, aqui era tudo, eram jardins, eram plantas, galinheiro. O celeiro lá no fundo, né? O celeiro. Pra quem não lembra da série, o Arraial dos Tucanos era tipo a cidade que o pessoal do sítio ia quando ia fazer compra, essas coisas, né? Exato, exato. Eles iam de charrete até o Arraial dos Tucanos. Eles iam de charrete até a cidade. Até a cidade, que era ali a cidade, pessoal. Bem ao lado aqui, ó. Começava já dali, aí depois vocês vão ver que tem apenas uma casa que sobrou do Arraial dos Tucanos, lá mais aqui à frente. E você disse que muitas pessoas ajudam a trazer objetos parecidos. Como é que funciona isso? Então, ela também, por ela ser fã, ela fazer parte de grupos e do pessoal do sítio do Capão Amarelo, ela recebeu, lá dentro da casa vocês vão ver, relíquias, coisas de mais de 100 anos, telefone, coisas que ainda funcionam de época, que foram doações de fãs do sítio. Um que tem até uma jarra, uma jarra que vocês vão ver lá depois, lá dentro, uma garrafinha, que é igualzinha a uma que aparece, que tinha na estante do sítio. Que foi fã, que comprou, são coisas caras, antigas, antiguidades. Inclusive isso aqui, vocês podem ver, essas luminárias aqui são antigas. E são caras essas luminárias, e funcionam, estão pela casa, ao redor da casa. Foram colaboração de objetos que foram... De pessoas, fãs, de fãs do sítio do Capão Amarelo. Isso. Isso aqui também foi tudo doado, né? Pelos fãs, parece. Ela disse que foi... Eles deram essa parte branca aqui, ó. Sim, sim, sim. Foi doação de fã para poder recriar aqui, né? Toda essa... É o que existia. Isso. Ou seja, foi pensado em todos os detalhes para tentar recriar o máximo o sítio daquela época, né? O sítio da época. Foi tudo muito bem pensado. Tá vendo, pessoal? Aqui, o que acontece? Alguns azulejos foram quebrados durante o passado tempo, né? Foram quebrados e ela tentou encontrar algum local para comprar os azulejos originais do mesmo desenho para cá. Só que não fabricam mais. Tem mais de 40 anos. Então, qual foi a solução? Isso aqui que vocês estão vendo é um adesivo. Ah, é um adesivo. Isso aqui é um adesivo. Verdade. Exato, com o desenho do azulejo. Fizeram a arte. Fizeram a arte e colocaram aqui, entendeu? Entendi. Aqui, ó. Alguns são o azulejo mesmo. É. Em poucos locais, em poucos locais mais claros, por exemplo, que vocês podem ver, que é o adesivo. É, o mais claro. O restante é o azulejo. Alguns lugares é o azulejo verdadeiro e outros são adesivos que foi colocado para manter a... Exatamente isso. Olha que incrível. O piso aqui de fora é original. É o piso da época. Esse é o piso da época. Então, esse aqui é onde a gente já viu os personagens passando, realmente. Isso, isso. É? Dona Benta passou por cima desse piso. Dona Benta passou. Narizinho, Pedrinho. O Minotauro. O Minotauro. O Minotauro que o Valdir morre de medo até hoje, ó. Teve que passar em psicólogo, psiquiatra, para poder... Conta a história aí, Valdir. Conta a história. Você tem medo do Minotauro? Não, não, não. Então, porque a cena que passa aí, né? Ele entra na cozinha e essa parte que eles colocaram uma música... E a noite ainda, né? É, e vai pegar a Tia Anastácio, né? Meu, aquela cena me marcou até hoje. Ele entrando na cozinha. A janela em si é a original, tá? Essa moldura aqui em volta... Foi restaurada, né? Foi restaurada. Isso aqui é original, ali em cima... Essa parte dela é... Dá para você perceber que é original. Então, essa moldura foi colocada depois... É, aqui o atente, né? É, e essa parte aqui é original da casa. Exatamente. Então, papai, foi colocada essa moldura para poder replicar realmente como era na época. É que durante a época da gravação do Cíntio do Pica-Pau, essa... A janela aqui da cozinha, isso aqui não existia, não era uma janela. Aqui era uma boca de cena, aqui onde ficavam as câmeras para gravar a cozinha da Tia Anastácio. Então, esse lado aqui da cozinha nunca era gravado. Esse lado aqui da cozinha é onde ficava a equipe de produção. Essa janela aqui, ó, é onde ficavam as câmeras. É onde gravava a cozinha. E olha só a cozinha. Daqui a pouco vocês vão entrar comigo lá dentro. Aqui foi onde o minotauro passou. Aí, Valdir. Olha aqui, ó. Vai espantando os seus medos. Os psicólogos e psiquiátricos mais experientes dizem que para você vencer o medo... Eu tenho que refazer. Refazer. É, você tem que viver aquilo ali, sim. É, imagina você revivendo isso, cara. Não, eu vou fazer. O minotauro. Você vai estar vivendo do outro lado agora, você. Vai ser a assombração. Vai ser a assombração, beleza. Mas essa aqui me parece que já era... Essa já é original. Já dá a original da época. Dá para ver. Aqui, ó. Pelo detalhe aqui, ó. A gente vê como é velha, né? Antiga, né? Exatamente. Aí, ó. Esse aqui, esse patente, já é original. Foi bem feita a outra vez. É, foi muito bem feita. É, o invernizamento e tudo mais. A porta é a porta original do sítio. Olha lá dentro. Essa porta, olha o tamanho dessa porta. Essa porta é original. Original. O quarto nós vamos entrar por lá. É, nós vamos entrar por lá, pessoal. Nós vamos entrar pela frente. Aqui só estamos dando a volta, mostrando para vocês em volta da casa. Esse aqui é o que? Que era esse aqui? É o fogão original. O fogão de lenha que a Anastasia cozinhava. E fazia esse fogão de lenha. Então apareceu muito nos episódios. Tem um episódio, inclusive, que passa um helicóptero aqui e sobrevoa. E ela está aqui assustada com o helicóptero. E a dona Benta vem aqui para acalmar ela. E aí grava e mostra aqui. O fogão de lenha aqui do lado. O galinheiro que tinha ali no cantinho. E o poço. Olha isso, pessoal. Aqui era um poço cenográfico. Nessa volta, que é o Neste Entorno. Tem aqui as pedras. Se a gente cavar aqui, a gente vai encontrar... Essa pedra aqui, fazia parte do poço. Fazia parte. Então, na realidade, esse aqui não é um poço verdadeiro. É uma cenografia. Tem outra pontinha da pedra. Olha que eu vendo. O poço dava a volta aqui. Esse aqui era o poço cenográfico do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui era um galinheiro. É, era o galinheiro que ela pegava, né? Os ovos. Ficava as galinhas e tudo mais. Então, nós já demos uma volta. Os fundos da casa, né? É, aqui é os fundos, ó. E aqui, ó. Outra janela, né? A mesma coisa. Tem bastante ângulo filmado daqui. Lá de dentro, claro. Olha que incrível. Muito bacana. Olha lá, pessoal. Por esse ângulo. Vamos entrar na casa do sítio do Pica-Pau Amarelo, galera. Vamos lá. 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 Bom, pessoal. Nós estamos entrando aqui na sala do sítio do Pica-Pau Amarelo, da casa do sítio do Pica-Pau Amarelo. Isso aqui é o rádio. Olha que bacana, pessoal. Todo isso aqui, todos esses objetos foram de fãs, tá? Que mandaram aqui pra poder colocar aqui e deixar bonito como vocês estão vendo desse jeito. Eu vou mostrar pra vocês alguns detalhes. Isso aqui é um papel de parede. Os detalhes aqui, ó. Madeirinha. Olha isso. Incrível, né? Realmente remete ao passado. A gente lembra dos episódios. Foram 23 episódios, né? Escrito pro Monteiro Lobato. Olha só. Cada detalhe. Aqui atrás da porta, pra vocês verem a porta, original, tá? Fechadura. Olha isso. Original da época. Temos uns pratos aqui, ó, de enfeite, ó. Uns quadros de enfeite. Olha esse lustre, que lindo. Olha isso, pessoal. Aqui em cima, era o sótão. Na realidade, era um sótão cinematográfico. Na realidade, era gravado o sótão do Visconde de Sabugosa, onde ele fazia as invenções dele. Era gravado fora daqui. Temos aqui a máquina de costura. Olha isso. Incrível. Incrível, pessoal. Esse piso foi colocado depois. Não é o piso original. Eu vou mostrar pra vocês. Piso original. Aqui é uma televisão que remete à época. Quem não lembra, né? Dessa televisão. Quem não teve em casa. Olha só. Aqui temos a coleção do Monteiro Lobato. Reinações de Narizinho. A Viagem ao Céu e o Saci. Caçadas de Pedrinho. Olha que bacana. História do Mundo. Geografia de Dona Benta. Serões, histórias de invenções. O Poço do Visconde. De Pica-Pau Amarelo. Reforma. Fábulas. O Minotauro. Muito famoso. São 23 capítulos, né? Que são os telefones. De época. Tudo doado por fãs do sítio do Pica-Pau Amarelo. Aqui nós temos a foto de Monteiro Lobato. Olha. Que bacana. Essa garrafa apareceu em vários episódios atrás da Dona Benta. Que bacana. Esse vaso. Que também apareceu em alguns episódios, né? Um vaso bem parecido com esse. Olha isso. Esta imagem. Da sala. Olha só. Incrível. Agora nós vamos aqui atravessar a porta. Olha como é trabalhada no gesso. Parece? Deixa eu ver. Isso aqui é madeira. Madeira. Olha como ela é trabalhada na madeira. Olha lá. O batente. Esse quartinho eles usavam para guardar alguma coisa enquanto fazia as filmagens aqui do sítio. Esse aqui é o quarto da Narizinho, pessoal. Olha isso. Aqui temos uma mesinha. Cadeirinha de criança. Olha só. O quarto é todo rosa. A porta ainda original da época. Olha que lindo, pessoal. Pura história. Realmente. A gente volta realmente ao passado. Lembra? De quando éramos criança. E é uma sensação muito gostosa essa, né? O guarda-roupa. A cama da Narizinho, ó. Uma estante aqui, ó. Aqui era o local onde ficava a Emília. Ela dormia ao lado da Narizinho, Emília. Dormia aqui, ó. Tem uma bonequinha para lembrar. Lembrando, pessoal, que não pode colocar os personagens, né? Por causa de direitos autorais não se pode pôr os personagens aqui. Olha aqui, ó. Que lembra. Olha que bacana. Incrível, né? A casa não é tão grande. Vocês vão ver que aqui, ó. Saindo do guarda-narizinho, já vem a cozinha. Essa cozinha aqui... Ela traz lembranças incríveis, né? Quantas cenas não foram gravadas aqui, ó. Opa, a porta. O barulho da porta, você viu? Tem capítulos que mostram o barulho dessa porta. Fazendo exatamente como vocês ouviram agora. Aqui, ó. É cenográfico. É feito em madeira. Os azulejos todos originais. E vocês, pessoal, quem quiser fazer uma visita aqui ao sítio, pode vir. E aqui você pode até tomar café da manhã. Eles fazem um café com uma broa, né? Comer um pãozinho. Realmente, muito bacana. Dá para poder trazer a família aqui para relembrar, realmente. Que relembrar é viver, né, pessoal? Relembrar é viver. É incrível. Olha só. Eles estão, aos poucos, deixando mais e mais parecido de como estava. Pois aqui ficou muito tempo abandonado. Ficou aqui, realmente, ficou uma casa toda abandonada. Eu vou mostrar imagens, fotografias para vocês de quando isso que era abandonado. Até ser comprada. E, aos poucos, a dona foi colocando aqui os objetos, os móveis, parecidos com o da época. Você olha aqui o detalhe dos moranguinhos, ó. Está vendo? Como o original. O original tinha esses moranguinhos também. Olha só. Aqui é tudo cenográfico. Não abre. E, realmente, remete àquele tempo. Essas janelas são originais. Incrível. Incrível, pessoal. Olha só. Se vocês estão gostando, deixe o seu like, pessoal. Deixe o like, que é muito importante. Bom, pessoal. É nesse cenário, aqui na cozinha da casa do sítio do Picapó Amarelo, que eu me despeço de vocês. Muito obrigado por assistir até agora o vídeo. Se vocês gostaram, deixe um curtir. Comente aqui embaixo. Se vocês gostaram também, compartilhe. Compartilhe com a sua mãe, com o seu pai, com os seus avós. Com todo mundo que lembra desse local incrível que foi a casa do sítio do Picapó Amarelo. Tá bom? Muito obrigado aí por assistir até agora. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Gravando cena número 2. Vai. Miserável. Você fez a cena, cara. Passou trauma? Passou. Tá vendo? Tá contratado o minotauro. Não, 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 não.